Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Asas das Verbaletas, um programa da Rádio Improvável, emissão número 20, 13 de Agosto de 2020. Hoje é emissão 20, como tal, uma emissão muito especial. Não vamos ter absolutamente ninguém especial em estúdio, mas vai ser muito especial, para além de um tipo qualquer que vem falar acerca de uma coisa qualquer, e que provavelmente o diretor não irá aparecer, porque hoje está de, não sei, licença de parto, algo do jato. Bom, como sei, e já porque alguém conversou comigo, estão fartos destes programas super interessantes. Hoje vai ser um programa absolutamente chato, mas, no entanto, super, super e hiper fabuloso. Estas palavras super, hiper e fabuloso, e foi um senhor, assim, mais ou menos desta altura, que me ensinou e que eu gosto muito de utilizar. Vamos começar. Madagascar, capital Antananarivo. É uma banda oriunda dessa bela e magnífica ilha, à deriva do Oceano Índico. São os Deasy Brains, tocam punk e punk rock. A música chama-se Tovovavi, é o nome do tema, que em Malgash, uma língua que se fala em Madagascar, para além de francês, que quer dizer rapariga. Até já. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. A música chama-se Tovovavi, é o nome do Oceano Índico. Tchau. 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 Vamos a mais uma desta feita. O nome do tema chama-se Anoa e Nona, que em Malgache quer dizer o que você. Em inglês, what you. Ainda não entenderam? Vou tentar dizer na segunda língua que se fala em Madagáscara. C'est que é vous. Nem sequer é um ponto de introdução, é C'est que é vous. Enjoy. Mre, mre, miang gian, miang sipet wambudinia. Tzik, tzik, tata. Tadrevet wambudinia. Mre, mre, miang sipet wambudinia. Tzik, tzik, tata. Tadrevet wambudinia. Mre, mre, miang gian, miang sipet wambudinia. Tzik, tata. Tadrevet wambudinia. Mre, mre, miang sipet wambudinia. Tzik, tata. 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 Tz Oh, I'm the wind 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 Oh, I'm the wind